desses pedidos. Pois é, patriota, bom dia, esse número é considerado alto pelos especialistas? Oi Laís, bom dia pra você, muito bom dia pra quem tá acompanhando o Jornal da Cidade, é sim, e a gente pode considerar que as mulheres têm tido um acesso maior a esses pedidos e também uma consciência dos seus direitos. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com a doutora Larissa Barbosa, que é advogada de direito da família. Doutora, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Quais outros fatores podem explicar esse aumento no número de concessões de pensão alimentícia? Bom dia, bom dia Laís e a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Pois é, sem sombra de dúvidas, essa conscientização feminina, esse fortalecimento, esse empoderamento feminino, justifica muito o fato das mulheres terem começado a buscar ainda mais o judiciário pra garantir o direito dos seus filhos. E também uma outra pauta que é interessante nesse aspecto é a nova resolução do CNJ 492, que recomenda os tribunais a julgarem com perspectiva de gênero, o que, de certa forma, ajuda aí nesses deferimentos em favor das mulheres e das crianças. Doutora, o alto número de concessões também não significa que as pensões sejam pagas da forma correta, que todos os pais fiquem em dia com essa obrigação. Também há um rigor maior da justiça com relação a isso? Sim, infelizmente não significa isso. O aumento na concessão da fixação de alimentos é o direito da criança de receber aquele valor X que foi deferido no judiciário. Quando a gente fala em adimplemento, aí a gente já vai pra uma outra questão, que seria as execuções de alimentos. E, sim, são execuções que funcionam, porque, como todo brasileiro sabe, quem não paga pensão alimentícia corre o risco de ser preso. Agora, quais os principais critérios para a concessão de uma pensão alimentícia? Para a concessão de uma pensão alimentícia de uma criança, basta apenas que se comprove que a pessoa a qual está sendo cobrada a pensão é o genitor ou a genitora e se apresente ali as necessidades da criança, muito embora essa necessidade é presumida. Ainda que não se consiga comprovar com comprovantes de pagamento, presume-se que aquela criança, obviamente, precisa da ajuda financeira dos genitores. O direito da pensão alimentícia é uma conquista, né, doutora? Para garantir a segurança e a dignidade da mãe e também do filho. Sem sombra de dúvidas, porque, na maioria das vezes, é a mãe naquela maternidade sozinha que arca com todas essas despesas e, às vezes, não consegue nem trabalhar, sair de casa para trabalhar e arcar com tudo isso. Então, sem dúvida, a pensão alimentícia é uma vitória para as crianças. O que é que é levado em consideração pela justiça, pelos juízes e quais os caminhos para pedir uma pensão alimentícia? O que é levado em consideração são esses critérios que a gente falava agora, né? A necessidade da criança e a possibilidade daquele que vai pagar. Então, não adianta a gente pedir um milhão de reais para uma pessoa que ganha um salário mínimo, por exemplo. Então, vai se averiguar essas duas questões. E o judiciário olha isso com muito cuidado, com muita cautela. Perfeito. Obrigado pelas informações, doutora Larissa Barbosa, advogada de direito da família. É isso, Laís. As mulheres, as mães têm tido uma consciência maior, têm feito mais pedidos. É um direito garantido, realmente tem que ter essa consciência, né? Eu volto com você. Exatamente, patriota. E mais do que as mulheres, os genitores e muitas vezes as genitoras, que são as pessoas que vão pagar essa pensão, também devem ter essa consciência que não é para a mãe, não é para o pai que está pedindo que aquele dinheiro vai. É para a criança, para as necessidades dela, né? Não tem isso de, ah, é a mãe que está pedindo que ela vai usar em favor próprio. Não, ela vai usar para a criança, tá? A gente muda de assunto agora para falar que a partir de hoje, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, vai começar a notificar as empresas de Pernambuco selecionadas na amostra de pesquisas econômicas e que ainda não responderam os questionários. Carla Nogueira explica agora no moído do dia a importância dessa pesquisa. Confira. Música Música